Bem-vindos a mais um vídeo de Phantasy Star 4 The End of the Millennium. Estamos em The Zorys e agora vamos nos teleportar lá para a cidade, mas antes vamos fazer uma parada em Maze. Vamos primeiramente ver o que de fato aconteceu com o Raja e o pessoal da cidade também. Nesta cidade de Maze, as pessoas que estavam doentes estão melhorando. Hum, ótimo. Bom, vamos falar com essa cidadã. Eu ouvi dizer que os zumbis desapareceram. Rachel começou a sua construção, reconstrução. Hum, que maravilha. As pessoas que fugiram de Rachel retornaram. Elas disseram que vão recomeçar as suas vidas. Oh, isso é ótimo. Bem, vamos aqui ver se tem algo de novo e não tem nada. Se você quiser que tenha espadas das chamas e outras coisas, que utilizamos em alguns vídeos anteriores que eu disse que seria útil para alguns vídeos anteriores, para caso você quisesse. Bom, aqui nessa loja, vamos falar com essa cidadã. E aqui, ela vende alguns itens para caso você precise. Para cá, também tem essa área, mas é só mais para enfeite mesmo. Vamos verificar esta loja... Ou melhor, essa loja que está aqui embaixo. Vamos verificá-la. E aqui, vamos falar com esse cidadão. Esse cidadão, ele vende orvalhos. Bom, eu já expliquei e eu sempre explico, mas como eu mesmo sempre esqueço, eu vou falar novamente para vocês. E aí, quem quiser, pode comprar aqui ou não comprar, tanto faz. Bom, mas cada orvalho tem uma função. O orvalho da lua, ele recupera um membro do seu grupo que esteja desmaiado. O orvalho da estrela, ele recupera... Ele tem o mesmo efeito das magias Sarp. Ele recupera todo mundo. Todo mundo do seu grupo. Igual a Rika utiliza quando a gente está em batalha, que ela cura todo mundo. E o orvalho do sol, o orvalho sol, ele recupera 999 pontos de HP de um único personagem, mesmo que ele esteja inconsciente. Ou seja, ele também revive. Então, se você quiser comprar, está aí. Preço salgado, obviamente, mas está aí. Que bom que a loja de equipamentos já abriu, mas aquele perfume obviamente está caro. É, cidadã. Não vai aparecer mais nenhum zumbi, certo? Então pegue esse fogo. Então apague esse fogo. Apague! Calma, cidadã. Para que isso? Para que tanta agressão com o fogo que está aqui parado? Isso é diferente da elegância e da chama de vigilância desoriana. Isso é meramente uma tocha comum. Exato, Chaz. Olá, cidadã. Esta é a área de admissão de pacientes. Costumaram ser de estalagem, mas o dono reformou em uma clínica pública que é um homem de bom coração. Que homem de bom coração. Opa. Espera. Vamos para cá. E aqui? Temos novamente algumas pessoas. Que bom que a doença se foi, mas... Mas o que, Esper? Kara voltou para casa sem salva. É tudo graças a vocês. Oba. Bem, e aí? Como é que ele está, cidadão? Estou sem energia vital. Está fraco. Seja o que for, é motivo para uma celebração. De fato. Bem, vamos subir e ver como é que o Raja está, mas... Kara voltou para casa. Oh, que bom. Olá, Kara. Como é que você está? Mas, Espera aí. Deixa eu falar com esse cidadão daqui. Estou feliz porque o Kira está são e salva. Mesmo sendo tão imprudente, ela é o ídolo de todos. O que será, né? E aí, Kira? Essas pessoas disseram que o nome dela é Raja. É ótimo saber que... Ela? Ele? Tá. Erro de... Descreta. É ótimo saber que ele está ficando melhor, mas ele continua contando essas piadas estúpidas. Como é que vocês aguentam? Eu não sou o guarda-costas dele. É ótimo. Estou me sentindo melhor, mas eu ainda preciso ficar um pouco mais na cama. Vejo que você não mudou nada, Raja. Tá. Ele vai continuar falando a mesma coisa. Bom, então, já que fizemos isso, vamos agora até Rasha. Rasha, a cidade zumbi, agora está sendo reformada. Como o Chess falou, a casa está no meio de uma reforma. Parece que ela vai voltar ao normal em breve. Vamos falar com o cidadão. Pelo menos podemos respirar bem. Vamos reconstruir Rasha com o seu esplendor original. Nada melhor. Não... Não. Melhor ainda que isso. Bom, ainda está sendo reconstruída. Ouvi dizer que a loja de armaduras reabriu para negócios. É melhor eu ir lá ver. Mas eu vou primeiro, cidadão. Vamos falar com você. Eu disse vamos falar com você. Se eu for reabrir os negócios em uma loja nova e remodelada, é melhor eu colocar alguma coisa em promoção. De fato, cidadão. E olha só, somos clientes dessa loja. Bem, aqui vamos comprar o Elmo Laconeano, o Elmo de Lacone, como quiser chamar. Aí vai de cada um. Não posso carregar mais nada, então pera aí, cidadão. Deixa eu me livrar de algumas coisas para resolver esse problema. Bom, ele vai aumentar para 30 e 8, mas vai diminuir a minha velocidade. Então, vai de você. Querer ou não fazer isso. Bom, vamos vender algumas coisas. Eu estou cheio de tralha. E isso é ruim. Bem, vamos começar vendendo. Deixa eu ver. Vamos vender. Mais o quê? Elmo de Cerâmica. Ah, Deus. Garra Laconeana. É, vamos vendê-la. Vamos ver mais o quê. Escaduto. Tchau, Escaduto. Vamos vender a tosta. Não, brincadeira. Retalhador Laconeano. Não precisamos. E também temos mais um Escaduto. Eu vou vendê-lo. Temos o Elmo Veloz. Você pode vendê-lo também. Aí vai de você. Querer mais velocidade ou não. Bom, eu vou vender. Preciso de espaço. Então, por que não? Não irei mais utilizá-lo. Bom, agora vamos fazer nossas compras. Poroa Laconeana. Vamos comprar a tiária Laconeana. Duas cotas de Laconia ou Laconeana, como você quiser chamar. Eu prefiro chamar dessa forma. Mas aí vai de cada um. Bom, vamos equipar. A cota Laconeana vai aumentar para 149. Porém, ela diminui um pouco. Nada. Olha só. Não é essa daqui que diminui. Bem, vamos colocar aqui onde está a Coroa Laconeana. Ela vai diminuir um pouquinho a inteligência da Rika. Já que a Coroa Psy serve para aumentar. Então, vamos colocar agora trocar a Cota Reflexo para a Cota Laconeana. Vai aumentar um pouquinho mais. E isso é bom. Para o Run, vamos colocar a tiária. Vai diminuir em um ponto a inteligência dele. Mas vai aumentar em 7 pontos o seu poder de defesa. O que é bom. Para o Rain, nada. Bom, uma coisa interessante. Se você quiser, você pode tirar esse bastão de força. E colocar mais escudos. Colocar dois escudos nele. Porque é até que útil. O Run. O Run. Ele até que é bem útil deixar isso com ele. Então, vai de você. Querer utilizar o escudo ou não. Eu nessa Run prefiro fazer dessa forma. Vamos colocar a tiária. Vamos vendê-la. Vamos agora vir aqui vender isto. Vamos ver se tem mais alguma coisa para vender. Algo que eu não preciso. Este escudo. Bem, ele está aqui. Mas ele pode ser útil. Pode não ser útil. Aí vai de você. Eu estou vendendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu precise vender. Que eu queira vender. Vamos ver. Não, mais nada. No máximo, eu poderia vender algum kit de reparo. Ou alguma coisa assim. Mas, né. Tem também o Orvalho Lua. A Espada da Sombra que eu não uso. Mas, se eu for vender, ela só vai custar uma meseta. Eu só vou receber uma meseta. Então, vou deixar de lado. Vamos terminar de explorar a cidade aqui. Peraí-se, cidadão. Olá, cidadã. Há inúmeras lembranças boas e ruins. Mas, de qualquer forma, é difícil abandonar uma cidade onde você viveu a vida inteira. De fato. Se trabalharmos duro, aquelas pessoas que abandonaram essa cidade voltarão. Vocês vão ver. Hum, interessante, cidadão. Bem, vamos. Vamos checar aqui. Nossa casa está no meio de uma reforma. Voltará ao normal em breve. Vocês têm certeza que agora está tudo bem? É bom que não haja mais zumbis aparecendo por aí, vindos de todos os cantos. Calma, cidadão. E aqui temos a garotinha. Vamos falar com ela. Garotinha, para de correr. Papai, fiquei à casa do vizinho para dar uma ajuda. Mas ele disse para eu ser boazinho e ficar esperando. Então, seja boazinho e fique esperando. Agora a cidade está mais calminha. Bem, saímos agora. Vamos fazer o que precisamos, que é ir para o tempo Gumbus. Então vamos até lá. E, uou. Parece que realmente teve um estrago bem grande. Vocês estão bem aí, gente? Poderosas ondas de puro ódio atacaram este templo. Que péssimo. O bispo só conseguiu proteger esta única sala. Oh, fale comigo. Foi uma coisa repentina. Não havia como entrar, como enfrentar aquilo. Só de estarmos a salvo já é um milagre. Vivamos nossas vidas ao bispo. De fato. Justamente quando pensávamos que o mal havia indo embora, acontece isso. Então vocês são as pessoas que salvaram a tocha Eclipse? Estou feliz que estejam aqui. O bispo os aguarda. Então vamos falar com o bispo. Que bom que vocês vieram. Eu sou o bispo do templo Gumbus, que existiu aqui por dois mil anos. Bispo, diga o que está acontecendo. O templo desapareceu sem deixar rastro. Nós derrotamos a força negra. Isso não é o fim da nossa missão? Mas a escuridão profunda ainda existe. O que é a escuridão profunda? É a raiz de todo o mal que tem trazido morte e destruição ao gol desde os tempos mais remotos. A força negra é apenas uma ferramenta de tal ser. Isso não me cheira bem. Eu já estou me confundindo a voz. A força negra veio a dez horas em busca do paradeiro de Ricruz. Ricruz? Isso é algo que está além do controle deste ser. É por isso que a escuridão profunda está agindo. Se ela não conseguir tomar Ricruz, também não deixará que vocês cheguem até lá. Bispo, nós não entendemos. O que é Ricruz? Isso é algo importante o suficiente para nós termos que de... Que de irem buscar? De irem buscar? É o lugar onde estão todas as respostas secretas. O que quer dizer? Também não está claro para mim. O que Ricruz é? Ou onde fica? Quando Ricruz retornar, o Aeroprisma mostrará o caminho. Eu sei apenas essas palavras que têm sido passadas a nós por muito tempo. Aeroprisma é outro item utilizado em Phantasy Star 1. Aeroprisma? Ah, a luz do Aeroprisma que ilumina tudo. Bem, o Run, ele sabe já que ele tem as memórias. Do Noah, que também é Lutz em japonês. Run, você sabe sobre isso? Chess, temos que voltar para Motavia. Para Motavia? O primeiro Lutz guardou o Aeroprisma no Templo dos Soldados. Quer dizer, o templo na ilha do lago perto de Krupp? Precisamos de um veículo capaz de atravessar aquele lago. Eu vou entrar em contato com Demi imediatamente. Bispo, obrigado. Nós com certeza iremos trazer de volta a Tocha Eclipse. Então vocês vão a Recruz? Sim. Afinal, já chegamos até aqui. Entendo. Então eu já fiz a minha parte. Tudo o que eu podia fazer era colocá-los na direção de Recruz. Cabe a vocês mudarem o futuro. Toda esperança está em vocês, jovens. Chess. Meu nome é Chess Asley. Entendo. Eu confio a você esta missão, Chess Asley. Segundo Planeta, Motavia Nós estávamos aguardando, Mestre Rain. Há quanto tempo não vejo. Estou feliz em ver que vocês estão todos muito bem. Demi, qual é a condição de Motavia? Todos os sistemas estão em modo de espera. Não existem anormalidades. Tudo o que você solicitou já está em produtão. Como sempre, seus preparativos são impecáveis, Demi. Ah, muito obrigada, Mestre Rain. Isso é... Incrível. Este é um Hydrofile. Nós os trouxemos do centro de máquinas. Foi inteiramente consertado. Está tão bom quanto o novo. Com ele nós poderíamos nos deslocar na água. Ok, Chess. Vamos nos apressar em direção ao Templo dos Soldados. Certo, Demi. Você está pronta? Desculpe-me, mas agora não posso ser útil a vocês. Re-início dos sistemas de Motavia vai levar algum tempo. Minha voz falhadora é legal. Ah, que pena. Mas boa sorte para você também. Obrigada, Rika. Ok, vamos em direção ao Templo dos Soldados. Então vamos até lá. Cut. Primeiro. Vamos nos teleportar. E vamos até um certo lugar. Aedo. Chegando em Aedo. Temos agora liberado 4 novas sidequests para que possamos fazê-las. Então vamos fazer essas sidequests. Sidequests não é importante para o enredo do jogo. Você não precisa fazê-las para zerar, como eu já disse anteriormente. Mas se você busca o 100%, é estritamente importante que você as faça. E 4 novas sidequests foram liberadas. Rastro Vital. Garotinho. Os pássaros. Solados de prata. Vamos primeiro fazer o rastro vital. Temos um pedido do chefe do vilarejo de uso, enviado em uma correspondência. Minhas duas filhas deixaram o vilarejo e não voltaram desde então. Por favor, descubra onde elas estão. Esta é a mensagem. A recompensa oferecida se vocês as trouxerem de volta para casa é de incríveis 50 mil mesetas. Que cara generoso. Você vai precisar cruzar o oceano para realizar esse trabalho. Vai atender esse pedido? Claro. Nesse caso, até use e receba mais detalhes da casa do chefe do vilarejo. Use um vilarejo onde fica uma ilha deserta no sul daqui. Uau! 50 mil mesetas! Claro que eu quero! Com certeza! Então vamos para a piata, apesar dela falar que fica perto do sul daqui. Vamos para a piata. E agora com o nosso novo Hydrofoil. Hovercraft que pode passar por oceanos. Bem, já que ele pode passar por oceanos. E é um Hovercraft. Podemos andar com ele. E também podemos passar pela água. Pelo oceanos. Utilizando ele. E finalmente conseguimos a batalha. Hanem. Temos trovões e explosão X. Trovões! Efetivo contra eles, obviamente. Você se locomove muito mais rápido e é muito mais útil. Bom, e essa daqui é o uso. Vamos entrar então. E sim, para quem já jogou o primeiro Fantasy Star. Ou pelo menos, não só jogou, mas pelo menos viu o meu detonado. Conhece o uso. E esta é a mesma uso. É claro. Deu dois mil anos. Duzentos. Não, dois mil anos depois. Este é o vilarejo de uso do planeta Motávia. Que bom, cidadão. Bem, como sempre. Vamos verificar quanto que custa. 320, cidadão. Não, obrigado. Apesar de que eu vou ganhar 50 mil excetas, então. Ah, é bem tranquilo. Ultimamente, nós estamos conseguindo... Não estamos conseguindo pegar nenhum peixe. Além disso, o solo está arruinado e não conseguimos cultivar nenhum vegetal. E agora vieram esses monstros misteriosos. Com certeza, esse mundo se tornou um lugar horrível. De fato, cidadão. Oh, olá. Esta é a ilha deserta. É uma ilha deserta. Só recentemente que construímos pequenos barcos e fomos para o continente, mas... Com a aparição desses monstros misteriosos, eu não quero tentar mais nenhuma vez. Uau, parece que alguém está completamente assustado. Vamos entrar aqui. Olá, cidadão. Nossa família tem sido amante da música por gerações. Um de nossos ancestrais adorava tocar flauta. Referência ao Phantasy Star 1, no qual tinha um cidadão em uso, que ele falava de uma flauta que a gente pegou para que a gente pudesse fazer uso dela. Vamos falar com você. Você sabe respeito da capa chamada Manto de Frade? Ela é leve, mas dizem que ela tem grandes poderes de proteção. Também outra referência ao Phantasy Star 1, no qual o Noah utilizava o Manto de Frade, que era a armadura mais poderosa para ele. Quem são vocês? Com certeza vocês têm um gosto esquisito para virem um vilarejo como esse, onde não tem nada para se ver, nada de bom para se comer, e nada para pescar. É, cidadão, cada um com seu mau gosto. Faz um tempo que não vejo os dois filhos do ancião. O que será que aconteceu com elas? Isso que vamos descobrir, cidadã. Então, vamos falar aqui com esse cidadão. Eu não sei. Eu não solicitei... solicitei ninguém da Associação de Caçadores para nada. O quê? Ué, mas... O que é isso, cidadão? Hum, estranho. Cidadã. Eu disse a elas para não fazerem isso, mas minhas duas filhas fizeram uma jangada e foram para o continente fazer algumas compras no mercado. Mas já faz um mês e não temos nenhum sinal delas. Eu nem sei se elas chegaram no continente ou não. Meu marido é tão teimoso e obstinado. Ele fica desse jeito, mas na verdade ele está mais preocupado do que eu. Por favor, encontrem nossas filhas. Tá bom, cidadã. Fale comigo, cidadã. Eu não sei. Eu não sei de nada. Tá bom, cidadão. Bom, prossigamos por aqui. Vamos ver aqui. E vamos ver o que tem à venda. Temos nada. Tudo antigo. Se você quiser, você pode comprar um trimate, por exemplo. Aí vai de você. Mas bom, vamos falar com o cidadã. Pelo menos uma vez eu gostaria de ir ao continente. Não vai falar que existe uma universidade imutável e é cheia de pessoas cultas e mercado onde vende tudo. É, de fato, cidadão. Bem, vamos então vir aqui e vamos voltar para a Ia. Vocês se lembram de duas garotas que vieram para o mercado e depois elas estavam no hotel e quando a gente foi dormir elas tentaram fugir e foram presas? É, chegou a hora. Bom, para aqui você vai precisar de 50 mil mesetas. É. Vamos precisar de 50 mil mesetas para poder ganhar 50 mil mesetas. Ah, socorro, mamãe. Nós viemos de longe para fazer algumas compras, mas acabamos exagerando um pouco. Um pouco? Por causa disso, nós não podemos pagar por nossos quartos e fomos presas. O quê? Você tem um pedido de meus pais em uso? É sério? Mas há um guarda me vigiando o tempo todo. Não há como voltar para casa. Hum, e aí cidadão? Essas irmãs? Elas pegaram uma sentença de 10 anos. Foi o que disseram. Deixá-la sair? De jeito nenhum. Bem, se você pagar a fiança delas, eu não vejo por que não poderia libertá-las. O valor? Uma fiança de 50 mil mesetas. É, 50 mil mesetas. Eu quero perder minha preciosa juventude nessa prisão. Bom, 10 anos, passam rápido, tchau. Não estou zoando. Vamos falar com esse cidadão. A fiança de 50 mil mesetas. Você vai pagar? É. O quê? Você vai pagar a fiança delas? Uau. Muito bonito de sua parte. Ok, pagamento recebido por completo. Eu vou deixar aberta. E então vai em frente e as leve embora. Vamos embora. O quê? Você pagou minha fiança? Vamos. Seus pais estão realmente preocupados. É melhor nós nos apressarmos de volta para uso. Ah, muito obrigado. Fez muito bem. Tê-las trazido de volta, a ação é salvo. Não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato a vocês. Vou mandar a sua comissão para a associação imediatamente. Fale comigo, cidadão. Elas voltando para casa são insalvas. Como estou agradecido. Ao que parece, elas foram comprando sem parar e no final saíram sem pagar as refeições e contas do hotel. Essa retribuição pela nossa superproteção e por termos mimado tanto elas. Mas eu tenho certeza que elas aprenderam a lição. Muito obrigada. É. Eu sei que causamos problemas a vocês. Mas até que tudo foi isso, foi divertido. Quer voltar lá para a cadeia? Papai, mamãe, peço desculpas. Saíram da frente, cidadões. Não estou de bom humor. Não é que ele saiu mesmo? Bem, vamos voltar para cá e receber a nossa recompensa. Será que foi colado? Bom trabalho. Parabéns pela solução do problema. A sua recompensa não é nada mais nada menos que 50 mil mesetas. Por favor, aceite o dinheiro. Você parece um pouco insatisfeito. Algo errado? Ah, nada não. Bem, acho que nada pode estar errado. Afinal, você recebeu sua recompensa. Volte sempre para a Associação dos Caçadores onde enriquecemos as suas vidas. Eu estou me sentindo enganado. Você não ganhou, mas também não perdeu nada. Deixe isso para lá, pelo menos dessa vez. Ah, bom. Fizemos a SideQuest. Não ganhamos nada. Não perdemos nada. Só tempo. Mas é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente. No próximo vídeo, continuaremos as outras SideQuests remanescentes. Na tela estão aparecendo alguns cards. Clique neles. É muito importante que você continue assistindo o canal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até mais. Eu sou o Edric e vou me despedindo até o próximo vídeo.